Música Olha só, se a gente observar aqui, deixa eu ver 14 de janeiro de 2018 Eu fiz o especial De quantos inscritos? 10 mil inscritos do canal O maior mistério da internet revelado Que se tratava do espiral da Noruega Putz, foi aquela febre, foi aquela loucura na internet Será um OVN, será um portal dimensional Será um buraco negro Será um... O que se falou na internet acerca do espiral da Noruega Vou mostrar aqui pra vocês Cadê o espiral? Não, esse aqui sou eu Cadê o espiral da Noruega? Vai, vai, vai Deixa eu ver Aqui, ó E esse aqui já foi registrado, olha, na época da TV preto e branco Que esse primeiro fenômeno foi registrado Aquela névoa que vem passando pelo céu Translúcida, com cor azulada, né Essa daqui foi uma primeira Deixa eu botar o volume baixo aqui pra gente ver O que que eu tô dizendo aqui Ó Ah, eu vou falar sobre as nuvens nuctilucentes Eu ia falar, mas já que eu estou falando Então eu mesmo falo Não preciso falar Vamos ver o que que eu digo aqui Esse aspecto de azulado Tal qual Este fenômeno que nós estamos vendo Vocês observem que tudo É explícito Vou voltar aqui Quero ver a explicação O local onde você está Ele já está escuro Mas O sol Os raios de sol Ainda estão pegando na parte de cima Você veja Quando você vê o sol se pôndo no horizonte Que ele se pôs Acabou Sumiu o sol embaixo do mar Você está no escuro Mas Se você pegar um balão Um balão Um avião Um helicóptero E subir mais até em cima Você vai Ver novamente Os raios de sol Daquele Do sol Porque ele Ele vem descendo Mas se você subir Vocês estão entendendo o que que eu tô falando É E nesse São nesses casos Quando O sol já se pôs Para o observador em terra Mas os raios de sol Ainda estão pegando na região da estratosfera É que a gente vê Um fenômeno conhecido como Nuvens Noctilucentes As nuvens noctilucentes Ou nuvens mesosféricas Elas têm esse aspecto de azulado Tal qual Este fenômeno que nós estamos vendo Vocês observem que tudo É facilmente explicado pela lógica É só você Não pirar demais Não pirar muito Nas conspirações E nem viajar na maionese A pé no chão Pesquise a parte As explicações mais simples E depois Se não houver realmente uma explicação Você pode partir para outras possibilidades Esse caso é muito interessante É muito interessante Porque É um caso Que vem se desenrolando Desde 1970 1950 1930 Ou seja É um caso que vem sendo reportado Desde esse período É um caso que já viralizou na internet É um caso que moveu milhares de pessoas Na história UFO É UFO É UFO É UFO E agora Vamos dizer 50, 60 anos Do processo Deste mistério Nós temos agora A resposta final Que é este vídeo Que eu vou mostrar para vocês Fora a nave Soyuz Que a gente Se eu mostrar a imagem para vocês Vocês veem que a nave Soyuz Já prova O que é este fenômeno Nós temos agora A nave Falcon Foi lançada nos Estados Unidos Por isso que eu estou fazendo este vídeo Alguns dias atrás Agora Acho que duas semanas atrás Foi lançada uma nave Para levar satélites Com 10 cotoneiras Todo mês Eles lançam Foguete Para levar satélite E a Falcon Foi lançada E ela estava nessa condição precisa Em que o Sol Já tinha se posto Para o observador Mas os raios Ainda estavam pegando Na estratosfera E aí Já tem gente Sabendo desse fenômeno Repórteres inclusive E teve uma equipe De repórteres Que já ficou no local Esperando o fenômeno acontecer Porque o cara até fala O repórter fala Olha nós estamos aqui no escuro Mas o Sol ainda está pegando Na região mais superior E quando A Falcon 9 Passar por esta região Ela vai gerar Aquele fenômeno Que já virou A sensação na internet E nós vamos captar E eles captaram O processo inteiro Revelando para nós De forma empírica Observável Na nossa Na lata Na cara Qual a explicação Para esse fenômeno Que é a explicação toda Que eu já acabei de dar Para vocês Então eu passo Esse vídeo sensacional Que ainda por cima Eles conseguiram filmar Com uma precisão A explicação que vocês perderam Que é Não se trata de OVNI O fenômeno da Noruega Da espiral da Noruega Que é aquele véu azul Que vem se desenrolando Pelo céu Não se trata de nenhum OVNI De nenhum fenômeno sobrenatural Trata-se de lançamento De foguetes Ou mísseis balísticos Que ao transitarem Pela estratosfera Durante esse momento Em que o Sol já se pôs Para o observador Mas os raios continuam Pegando a estratosfera Você vê esse fenômeno Azulado surgindo Semelhante às nuvens Mesosféricas Ou noctilucentes É esse fenômeno Que aconteceu com a Falcon Vamos ver aqui Vou botar direto ali Isso aqui Este fenômeno foi uma loucura O que falaram na internet O que o pessoal pirou Sem saber do que se tratava E agora nós já sabemos Bom Eu estou aqui Deixa eu ver se eu encontro A espiral da Noruega Tinha que ter aqui Cadê a espiral da Noruega Aqui Deixa eu ver Mas eu conheço Esse mistério Desde 2013 Se não me engano 2013 Que esse fenômeno Viraliza na internet Várias filmagens Já foram feitas Várias pessoas especulando Eu já fiz alguns vídeos Algumas matérias Sobre esse assunto E durante muitos anos Eu tentei compreender Que fenômeno era esse E uns dois anos atrás Eu dei o meu palpite Depois de muita pesquisa Eu dei o meu palpite E eu acertei Porque hoje a gente vê A comprovação Absoluta Do que é Como funciona De fato Esse estranho fenômeno Que eu vou mostrar Para vocês Agora Eu vou mostrar para vocês A imagem mais famosa Que foi a primeira imagem Que viralizou Desse fenômeno atmosférico Aconteceu na China E foi uma Um alarde na época Não se falava em outra coisa Se não me engano É a filmagem de 2013 Vamos acompanhar Esse é o da China E esse foi o primeiro Que foi assim Uma febre Uma febre O pessoal não sabia O que era E aí levantavam Todo tipo de Teorias Mas Era uma Uma nave espacial Sendo lançada Um foguete Bom Eu estou aqui Falando sobre isso Tudo por quê Porque esses dias atrás Agora A Boeing Lançou O seu primeiro Foguete Foguete da Boeing E nas mesmas condições Que estas descritas Agora aqui De noite Com as luzes do sol Pegando na estratosfera De modo que A Este primeiro lançamento Da Boeing Gerou um espetáculo Gerou um espetáculo De cores no céu Este mesmo fenômeno A nave subiu E quando atingiu a estratosfera Ela virou Aquele rastro azul Bonito Aquela coisa toda É o que eu vou mostrar Para vocês agora Prestem atenção Olha lá gente Lançamento Da Starliner Spacecraft Da Boeing Muitas filmagens Amadoras foram feitas O pessoal pirando Meu Deus O que é isso O que é isso Não há Mais mistérios Neste caso aí Estamos diante Do lançamento Da Boeing Ah eu venho acompanhado Esse fenômeno Há tanto tempo 2018 Com o lançamento Da Falcon Fiz aquele vídeo Que eu mostrei Para vocês agora Mas eu venho acompanhado Essa história Desde 2013 Quando aconteceu Aquele fenômeno Na China E na Noruega Quando eu também Não entendia O fenômeno Para mim também Era um mistério Eu pirava também Junto com a galera Na internet Meu Deus O que é isso Cara Não há explicação Mas há E agora nós sabemos É o lançamento De naves espaciais Em condições atmosféricas No qual Gera Esta névoa azulada Né Quando os lançamentos São feitos à noite No momento crepuscular No entanto Olha lá Boeing Starliner Launch Foi no dia 20 do 12 de 2019 Agora né Recentemente Que foi lançado O primeiro A primeira espaçonave Da Boeing E foi lançada No crepúsculo Originando Este fenômeno Noctilucente Mesosférico Tanto tempo Que eu venho Acompanhado Este fenômeno Foi o Falcon 9 Agora foi o Boeing E nós vamos Acompanhando No decorrer Dos anos Que se passam Sempre que houver Lançamento de foguetes Nessas condições E surgir Este fenômeno Eu estarei Compartilhando Com vocês Porque é muito legal A sensação é tão boa De um fenômeno Solucionado Sabe Durante tanto tempo Foi aquele mistério O que é Este negócio Pelo amor de Deus O que é E eu vim Investigando E eu vim Investigando E agora nós sabemos Lançamento de foguetes Em momentos crepusculares Onde forma Esta névoa Incandescente Noctilucente Semelhante às nuvens Noctilucentes Acontece na estratosfera Legal gente Eu espero que vocês tenham gostado E nós iremos acompanhar Outros casos Semelhantes a esse Um grande abraço